E atenção pesquisadores, foi publicado no Diário Oficial da União o edital para Bolsas de Pesquisas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está disponível no site que aparece aí na tela para você. Serão mais de 470 milhões de reais destinados a produções científicas. Contempla todas as áreas do conhecimento, né? Então, justamente isso é uma coisa importante, irrigar a pesquisa do Brasil nas diversas áreas. E isso vai permitir o desenvolvimento de conhecimento em todas essas áreas e o transbordamento desse conhecimento também em pesquisa aplicada.